Hoje o passeio foi um dos meus lugares preferidos em Campinas, a Lagoa do Taquarau. Eu praticamente cresci nesse lugar, todo final de semana estava aí. E hoje eu trouxe meu irmãozinho e meu sobrinho pra que eles pudessem também aproveitar desse lugar incrível aí em Campinas. Bom, mas antes do nosso passeio a gente comeu aquele famoso pastel de flango com catupiry. E não poderia faltar o suco de laranja delicioso pra acompanhar o nosso pastel. E agora vamos começar a nossa aventura. Brincar bastante aí na Lagoa do Taquarau. Eles ficaram encantados porque viram pela primeira vez um cisne de verdade. E depois a gente aproveitou pra ir um pouquinho lá no pulo a pulo e eu fiquei torcendo pra essa criançada não vomitar. Da época que eles tinham acabado de comer. Bom, se você é de Campinas, provavelmente conhece a Lagoa do Taquarau. E se você ainda não conhece, precisa muito lá conhecer. Esse lugar é incrível. Levei eles também pra conhecer a famosa Caravela. Que na minha infância ela ainda ficava dentro do lago. Porém agora ela está ficando fora do lago. Totalmente reformada. Está muito bonita. Vale a pena ela conhecer também. Bom, nesse vídeo aí eu esperava que eles fizessem vídeo rodando. Que eles dizem, uau, estou na Caravela. Mas não rolou, crianças, né? Eles queriam mesmo era colocar o pé na areia. Ir pro parquinho brincar. Em todos os brinquedos aí que tivessem direito. Até naqueles brinquedos lá que provavelmente se a mãe deles estivessem juntos, não deixariam eles ir. Bom, também compramos um sorvete. E esse espertinho aí, ó, escolheu o mais caro. Um nada boboeiro. Chegou o momento mais esperado do dia. O nosso passeio no patinho. Eles estavam muito ansiosos por essa aventura. E eu torcendo pra que essa criançada não caísse no lago. Meu Deus, já pensou? O Nicolas adorou. Só reclamou porque disse que eu tava muito devagar. E ele queria esse passeio com muita emoção. 20 minutos pedalando esse patinho. E a minha perna já não estava aguentando mais. Ufa, agora chegou a hora do nosso passeio no bondinho. Uma volta pela vagoa do Taqueral inteira. Muito legal. Todo mundo passando, dando tchau, vendo as capivaras. Foi legal. E não pode faltar o algodão doce, né? Claro. E eu não me aguentei. Comi metade do algodão doce das crianças. Bom, eles não gostaram muito. Mas eu ensino eles a fazerem bigodinho com o algodão doce. O nosso passeio chegou ao fim. No caminho de volta, essa criança dormiu e veio sorrindo o caminho todo. E eu fiquei me perguntando o que será que tá pensando. Bom, ele deve estar lembrando aí dos momentos incríveis que a gente passou nesse sábado. E diversas vezes ele olhou pra mim e falou. Ele, muito obrigada. O nosso passeio tá sendo incrível. O melhor presente de aniversário que você poderia me dar. Mas ele nem imagina que, na verdade, quem ganhou o presente foi eu. De poder passar o dia junto com eles. E criando memórias incríveis dessa infância que vai deixar muita saudade. Riqueza é colecionar bons momentos. Tá perto de tudo que afasta a tristeza. Só vou me preocupar e não me preocupar.